Salve, salve, viajantes. Já cansei de entrar em discussões tentando provar que o Michael era inocente. As pessoas parecem convencidas de que tudo aquilo era verdade. Mas você não acha que o Michael meio que dava munição, entre aspas, ele escreveu, pra pessoas de má índole? Tipo, quando ele levava as crianças pra dormirem lá? Então, na verdade, assim, pra mim existem duas questões que é muito maluco. Porque, assim, quando a gente chega pra qualquer pessoa e fala da vida do Michael, é que nem aquilo que a gente falou antes. A pessoa vai fazer um julgamento da vida do Michael baseado na vida dela. Como que você vai julgar a vida de um cara que é mundialmente famoso desde os 11 anos, de um cara que construiu Neverland e o cara tinha uma Disney? Então, tipo, a vida desse cara já não é igual. Não no sentido de, ah, ele achar que pode fazer... Não, no sentido de ele já não faz o mesmo julgamento que a gente. Sim. Eu sempre pensei isso, sabia? É, não tem como. Ó, tem ocasiões que o Michael queria ser acordado pelo trem. Aí o trem tocava... Aí era o despertador, ele pedia. Me acordem com o trem. E aí ele abria a janela, tava o tratador passeando com o elefante. É, isso se torna o dia a dia. Imagina você acordar, tomar o seu café e falar... Vou ver os meus animais no meu zoológico. E depois eu vou dar uma passada no meu próprio cinema. E assistir o mesmo filme que tá nas salas. Acabou. Isso é o dia a dia. Não é um final de semana num resort. Esse era o dia a dia. E aí, você passa a fazer um julgamento. Eu, na minha opinião, se uma pessoa vive isso, ela faz um julgamento diferente das outras. Em todos os sentidos. Então, ele não enxergava... Tanto é que, assim, ele teve o primeiro caso que acusaram ele. Ele continuou levando crianças. E quando questionavam ele, falavam... Mas eu não fiz nada errado. Por que eu tenho que parar? Por que eu tenho que parar de receber crianças aqui se eu nunca fiz nada de errado? E eu sinto uma outra coisa também, que é assim... Ele começou muito cedo. E ele foi muito cobrado profissionalmente. Então, a impressão que der é que ele nunca pôde ser criança. Ele nunca pôde. Estar com os amigos e... Sabe? Da maneira mais... Ser infantil. Pura possível. Não, eu... E aí, eu fico imaginando assim. Beleza. Aí, o cara monta um parque de diversão. E aí, ele... Beleza. Enquanto ele tá trabalhando, ele tá rolando pra caralho. Mas a folga dele é folga mesmo, né? É folga real. É folga, folga. Aí, ele tá em casa. Aí, eu fico pensando assim. Tá, vamos criar uma situação hipotética muito maluca. Eu amo o Michael. Aí, eu sou amiga dele. Ele me chama pra ir pra casa dele. Ele fala que eles vão passar o dia no parque de diversão. Eu falo, cara, sérião. Abre um suco aí. A gente fica aqui sentado, tomando. Mas ele quer a montanha-russa. E quem é que vai querer a montanha-russa com ele? Um bando de crianças de 12, 13 anos. Exatamente. Que vai curtir aquele momento. Então, ele tá naquele momento da pira dele. De, cara, hoje eu posso fazer tudo o que eu não pude. Com 13, 14, 15 anos. E tem uma coisa que a galera não se atenta. Que é o seguinte. Eu não fazia ideia... Eu não fazia ideia de responsabilidade até a gente começar esse show. E a Priscila, obviamente, é muito mais responsável que eu. Então, quando a gente tem uma agenda... Sem pandemia, a gente tem uma agenda, sei lá, dois, três shows por semana. Aí eu falo... Caraca, minha irmã tá com um hoverboard. A Priscila fala... Não, você não vai subir nisso aí, né? Eu falo... Como não, Priscila? Aqui, eu vou brincar com isso aqui. Aí a Priscila fala... Se você cair e... Quebrar tua perna... Você vai deixar 18 pessoas sem emprego. Durante dois meses. A gente vai ter que cancelar tantos shows. Então, tipo... Aí você fala... Ah, é verdade. Então, fazendo o show... Aí eu comecei a perceber que, tipo... Pô, eu não posso tomar todinha antes de dormir. Porque eu tenho refluxo. Então, eu não posso ter refluxo. Porque se eu tiver o refluxo e isso desencadear uma crise... Eu vou perder meus agudos. Porque o refluxo causa isso. Então, você começa a viver uma responsabilidade... Não só porque você quer aquilo. Mas porque pessoas dependem de você. Só que eu sou um cara adulto. É por isso que Britney fica maluca. Por isso que Justin Bieber fica maluco. É por isso que Lindsay Lohan fica maluca. Porque a galera é colocada sob uma pressão... Numa fase da vida que você fala... Porra... Ela sequer entende o porquê que ela tá sendo privada daquelas coisas. Exato. Aí você pega e pega um cara... Porque, assim... De novo. Esses nomes todos que eu tô falando... São nomes agora. Pega um moleque... De 11 anos em 1970... E fala pra ele que ele não pode brincar. Que ele não pode correr. Ele não pode se machucar. Ele não pode gritar pros outros amigos. Ele não pode. Ele não pode. Ele não vai jogar bola na rua com os outros moleques. Você não vai jogar bola. E você não vai ficar gritando com seus amigos. Porque a tua voz é o que sustenta essa indústria. Acabou. Essa criança não vai crescer normal. Tanto é que eu até brinco que eu falo... Bicho, Chororó e Noeli devem ser dois pais muito fodas. Porque, pô, Sandy e Júnior são dois... São tão incríveis. Você assistiu documentários? Eu ouvi. Eu fiquei mais fã ainda dos pais do que eu já era. Porque é isso, cara. É impressionante. A responsabilidade. E quando falam que o Michael colocou crianças pra dormir no quarto... Você imagina que é o teu quarto ali, né? Pequenininho e tal. O quarto do Michael tinha dois andares. Tipo, não é que você tá ali com um monte de criança na tua cama. O pessoal, eles fazem uma imagem que não é... É, muitas vezes as crianças que dormiam no... Porque o quarto do Michael tinha dois andares. Então, dentro do quarto do Michael, ele tinha um quarto de hóspede. Então, muitas vezes as crianças dormiam no quarto de hóspede do quarto do Michael. Que depois virou o quarto do Blanket, do bebê. Então, também tem isso. E assim, é complicado. Porque sempre vai aparecer essa coisa de... Ah, ele deu munição. Esse... Esse... O menino do processo... Uma coisa também tem que ser dita. O menino do processo chegou ao Michael por conta de uma fundação chamada Make-A-Wish. O menino tinha câncer. E o último desejo do menino em vida era conhecer o Michael. Então, é por essa instituição que esse menino chega. O Michael recebe, dá atenção. O Michael ajuda a custear parte disso. Que no processo também é revelado. O Michael ajuda a custear parte do tratamento. E o menino é curado. Então, quando o cara vai lá filmar... Porque foi justamente durante esse documentário que eu falei lá no começo. Que esse menino aparece. E é desencadeado o processo. Quando o menino vai lá... O Michael vai e usa essa história do menino pra falar... Olha, esse menino tava lá. E ele tá curado. E ele vinha aqui e tal. E aí, nessa entrevista, o Michael fica de mão dada com o menino um tempo. E aí, é nesse momento que a galera fala... Ah... Então, ele pega a criança que tá em estado terminal. Então, ele é um... Um predador, olha só. Então, tipo... Aí, cria-se essa narrativa, essa ideia. E aí, que gera tudo que gera. Mas essa família se aproxima do Michael... De uma forma... Cara... Ajuda meu filho... Na verdade, não era nem ajuda, né? Eles não foram nem pedir ajuda. Era, realiza o sonho dele porque... É, realiza o sonho porque ele tá em estado terminal. E aí, acabou que ele se curou e tudo mais. E aí, virou tudo isso. Sim. Então, tipo, é maluco. Porque nem tudo é essa situação de... Ah, vem aqui. Ô, criança, vem cá. Vamos aqui. Vem aqui. Vou te levar pra Neverland. Não. Sabe? É muito... É muito bizarro como as coisas ganham sempre um... Uma proporção e vai pra um viés sempre... Maldoso. Galera, eu nunca assisti o Herança de Mr. Ditts, né? Sabe aquele filme? É muito bom. Que o cara monta uma... É. Que eles montam uma narrativa fugida. A mina filma ele salvando os gatos da mulher. Parece ele jogando os gatos pela janela. Ele em cima da mulher. Tem um episódio dos Simpsons. Que o Homer dá uma carona. E a menina senta num chiclé. Aí, quando a menina senta num chiclé. Quando ela vai sair, ele pega e faz... E aí, ele puxa o chiclé e máscara. Aí, eles pegam e editam. Esse momento e editam o depoimento dele. É maravilhoso esse episódio. Porque é justamente isso. Ele fica... Ele pega... Ele dá um depoimento que ele fala assim... É porque ela sentou. E eu vi o chiclé na bunda dela. E o chiclé era delicioso. E aí, eles editam e ele fica... E ela sentou. Aquele bumbum. Delicioso. Só que fica... Bumbum. Delicioso. Sentou. Chiclé. Sabe? É isso, cara. Entrega como quer, né? É uma besteira. Mas, na verdade, é isso que a galera faz com a gente todo dia na internet. Recorta o que interessa. E coloca em Insta de fofoca. É. Sim. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho